Tem 20 processos, 48.500, 33.000, 33.000, 21.47. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, em face do auto de infração número 16.2012, SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de atraso na implantação dos reforços na subestação Campina Grande 2, autorizados por meio da resolução autorizativa 1069 de 2007. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Cuida-se aqui de recurso que não exijou reconsideração, contra o auto de infração 16.2012, mediante o qual foi aplicada a multa de 745.000, aproximadamente, na CHESP, em virtude de atraso na implantação dos reforços na subestação Campina Grande 2. É o relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A primeira alegação da CHESP é de que haveria dupla punição, sobre esse tema, nós já definimos que o desconto na parcela variável e a eventual perda de receita não caracterizam punição, mas apenas a correspondente falta de contraprestação, dado que não houve prestação. Quanto à dosimetria, a CHESP se insurge contra a gravidade de ter sido arbitrada em 25%, não há razão para essa insurgência, uma vez que o atraso, no caso, foi de 576 dias, e que, de acordo com a INS, esse atraso conduziu a alto risco a que ficaram expostas todas as cargas atendidas pelas subestações Campina Grande 2 e Natal 2. A abrangência de 4% também não merece ser revista, pois foi feita com base no impacto direto no atendimento às cargas da região metropolitana de Natal. Quanto à base de cálculo, a diretoria já definiu que a multa pode ter com base de cálculo limite a receita anual permitida, mas o seu valor não pode ultrapassar 2%. Disposto e considerando que consta do processo em tela, voto por conhecer e negar provimento a recurso contra o alto de infração 16 de 2002 da SFR. Aqui, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor então decidiu por conhecer o recurso de deposto pela ACHES, com atual de infração 16 de 2012, levado pela SFR e negar de provimento.